Vou cantar o meu princípio O dom de ser poeta, pra mais tarde entender Já passei muito trabalho, vivendo assim que nem galho Fui soltada e correnteiro Meu serviço, mas liviano, foi prender Pois sim, carreto, machado em corte de lei Dê pá, abrindo o valer Abrindo forte de estrada, no cabo da picareta Fui homem sacrificado, que nem braço de aleijado Ficou ao lado da moler Cantava só no domingo, não era assim como canto Eu também nem esperava que um dia cantar noção Me chamava um dia de abraço E se eu era, não era Pobre, bravo e sem juízo E os bolsos sempre lindos Que nem rostinho descendo E com um baralho na mão, eu não era muito danço Com meu baralho marcado, descobriu e dava o ranço Ali começava a briga, minha vida era um balanço Fui ligeiro que nem gato, eu era o tipo do pato Que a lei passava por ganho Depois de quarenta anos, foi que me veio melhor Fui gravar, fiquei artista Vivo mais folgado agora Tenho carro, tenho casa Mas descanso poucas horas Eu sou que nem botão de roupa Que tem casa, mas não mora Sou que nem cinta em fivela E entra por dentro dela E cê vai pra o lado da molha Nesse pedaço de chão Eu fui muito sacrificado Eu azeite em fulcanseira Só não lembrar meu passado Hoje a vida tá mais floxa Que nem balanço em banhado Pelo filho eu nem garanto Porque eu trabalhei tanto Que mesmo ao ser o passado É isso mesmo, vamos encerrar